Mais uma minha! Escuta! Falou que jamais ficaria com esse vaqueiro Desumana e malvada E o coração de fel Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Desumana e malvada E o coração de fel Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Sucesso meu no sul do milhão Eu canto em nome da rede Mais supermercados, Parnamirim Meu patrão judeu Vai, vai O nome do cavalo é Pinto Dic Ô meu patrão, eu estou indo embora Peço minhas contas da sua fazenda Por favor, não me pergunte o porquê A culpa foi daquela morena Ela deixou o vaqueiro do mundo da lua Com esse seu jeito E disse que eu não sou pra ela E que sua beleza é pra alguém perfeito Falou que jamais ficaria com esse vaqueiro Desumana e malvada E o coração de fel Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Desumana e malvada E o coração de fel Desprezou o vaqueiro Ganhador de troféu Fora o Atos Medeiros O famoso choco das redes sociais Vai, você não vai trabalhar Você é tudo milionário É a apresentação do menino aqui